Isso, a Globo da Mostra. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente, para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração crianças em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Legenda Adriana Zanotto Isso, a Globo da Mostra. Precisamos de um presidente que, acima de tudo, tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sai do chão, vai! Brasil! 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 Brasil!